Qual é o perfil? Muito importante, Bibo. A gente entrou, desde o ano passado, numa crise muito grande. Todos sabem a dificuldade e o aumento do desemprego. Hoje, a gente vê nas empresas um número muito, muito maior de pessoas querendo assinar a carteira, diferente ainda do ano passado, e projetando para esse ano uma dificuldade muito grande de conseguir uma vaga. Para isso, é muito importante que o funcionário esteja muito bem qualificado para concorrer, porque as vagas são menores em termos da quantidade de amostra do mercado de desempregados. Para isso, a minha dica é que haja uma qualificação, um treinamento adequado que o funcionário procure estudar. A gente tem ainda muitos funcionários que não completaram o segundo grau, Bibo, e que as vagas pedem qualificação. Então, eles ficam nas filas para conseguir uma vaga e eles não conseguem porque eles não têm a qualificação necessária. Então, em 2016, é muito importante que o funcionário se volte para um conhecimento, que busque adquirir um conhecimento. Muito bom. Que tenha vontade de crescer. Então, para aqueles que não terminaram o segundo grau, eles vão buscar vagas mais braçais, vagas mais repetitivas. Aqueles que já entraram na faculdade não devem se acomodar também, devem buscar pós-graduação, devem sempre se aperfeiçoar mais. Uma outra mudança, Bibo, com relação à entrada nas empresas, hoje mudou a relação empregado-empregador. Então, o diretor da empresa, ele não é mais uma hierarquia, não é mais uma autoridade, ele está no mesmo nível que o funcionário. Por isso, o funcionário hoje já é um colaborador, porque ele tem que estar também sugerindo, propondo mudanças para a empresa. E jogar junto.